e eu vou mentir você não acontece as coisas que dá não até dá vontade de desistir de fazer live fazer live não fazer live de jeito eu prefiro não fazer já falei para vocês olha o canal o gomes seja bem-vindo aí mais um vídeo estamos juntos deixa o like pessoalmente você quer ganhar o dinheiro para gastar no fachar então é só você vai ser o kawaii no seu perfil a clicar nessa moedinha aqui parceiro que vocês estão vendo visitar esse código que vai aparecer na tela e confirmar parceiro você já vai começar no aplicativo ganhando reais se você assistir mais vídeos você vai ganhar mais mantendo que ganhar 50 reais por dia só assistindo o vídeo e aí seu mito no vídeo de hoje o amor e abriu a live desanimado com alguma coisa e fez sua live do nada vez aí não é eu tô suave também tava muito suave de boa até umas meia hora da tarde boa só que parece que antes tá tá me atormentando eu vá mentir você não acontece as coisas que dá não até dá vontade até desistir de fazer live eu só abri live mesmo por causa do do a do dia que eu não contei então se a live tiver meio estranha aí ela tiver meio estranho já tá explicado viu tropa alguém perguntar alguém novo chegar aí quem não escutou ainda se fala para mim alguma coisa é hoje ele não tá sempre sempre depois disso ele reageu a luz versus b4 mas no meio do react ele parou quem é o do time mano do é o leozinho o mito o tio e o goste ao complexo tá jogando não eita caiu o joelho eita tomou um a zero hein esse aqui era o time que ia né amassar a invencibilidade aí da da los grandes aí né vamos ver ó eu acho que os caras tão de ump mesmo macro a eu macro um será é o macro mesmo aí eu acho que é o marco mesmo já eu já tinha falado né só como é que acredito nesse cara luz já caiu tomam rafs entrega a paçoca rafs toma toma vai toma eita 2x1 3x1 em ave maria hoje hoje meu time é eu o mvp das américas o mito e o tio e o leo e o leo agora o bololo todo rapaz fechou tudo é isso aí mesmo que vocês estão vendo a tela rafs derrubando geral e bora pra cima que eu quero ver ai 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 mito tchunai na recuperação da dólar 2x2 rafs e misterioso mito só ramelo ligar e agora gostar tudo com você 12x1 vem pressão pra cima dele olha o que ele já era não tem jeito 2x1 a minha e nosso querido free faz news free faz news um abraço pra todos eles um beijo no coração tão fortalecendo a cobertura como sempre e vamos lá galera 2x2 vai rolando mito tá no chão o lucio nossa senhora a aria levou todo mundo de uma vez velho só você meu querido 4x1 e aí não tem que fazer cabelão tá lá e cá em a dólar não passa frente a bastardo vai para concretizar mais ó na usp olá ao lúcio na usp lúcio e o misterioso ponto com ponto br luz que isso olha esse lúcio velho ó segurou o dedo de uspisada essas são as lindas e não sei não em que que vai dar isso aqui lúcio bora lá gravadinho mais cadenciado cabelão tá de volta e voltou e é cabelão hold mais cadenciado mas já já a chinela canta em alguns tipo aqui 14 segundos morreu todo mundo é o momento que você vai fechando que agora a gente gosta dessa bola o mito mag e serve já mandaram dois da bastardo pro chão a chinela cantando caramba não vou fazer react não mano a fazer react não não vou fazer live agora se eu decidi eu volto para jogar 11 horas fechou fazer live não fazer live de jeito eu prefiro não fazer já falei para vocês então quando dá umas umas 11 horas talvez eu abri de novo é nós trova valeu tamo junto desculpa qualquer coisa aí e até mais tarde ou até amanhã valeu deu 11 horas e ele não abriu mais a live o que será que aconteceu comenta aí na sua opinião seu mito e aí dog chegou aqui no final do vídeo desse like se inscreva no canal ative o sininho aí e também seu mito se você quiser se inscrever no canal é só apertar aqui e para assistir outro vídeo tem um aqui em cima tem outra aqui e tem outra aqui também parceiro então você escolhe aí parceiro tamo até nós vai lá assistir os outros vídeos sua lenda